Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, se ao menos soubésseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como, por revelação, tive conhecimento do mistério, tal como o esbocei rapidamente. Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Disto eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu, no exercício do seu poder. Eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério, desde sempre, escondido nele, o Criador do Universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graça à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Palavra do Senhor Salmo, Livro de Isaías Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia, Dai louvores ao Senhor, Invocai seu santo nome, Anunciai suas maravilhas, Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, Que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, Habitantes de Sião, Porque é grande em nosso meio O Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Disse Jesus aos seus discípulos, Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, Não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa Para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, Ao chegar, Encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, O Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, Se aquele empregado pensar, Meu patrão está demorando, E começar a espancar os criados e as criadas, E a comer, A beber, E a embriagar-se, O Senhor daquele empregado chegará no dia inesperado, E numa hora imprevista, Ele o partirá ao meio, E o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, Conhecendo a vontade do Senhor, Nada preparou, Nem agiu conforme a sua vontade, Será chicoteado muitas vezes. Porém, O empregado que não conhecia essa vontade, E fez coisas que merecem castigo, Será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, Muito será pedido. A quem muito foi confiado, Muito mais será exigido. Palavra da Salvação Não basta estar acordado, É necessário estar vigilante. Isto significa perceber o que acontece ao redor. São os sinais dos tempos, Uns positivos, E outros negativos, Que devem ser interpretados. Jesus responde a Pedro, Indiretamente, Falando do administrador fiel. Ele toma conta da casa, E faz tudo aquilo, Que imagina ser a vontade do seu patrão. A comparação entre o ladrão e o filho do homem, Se baseia no caráter imprevisível, De sua chegada. A caminhada cristã supõe dinamismo. Nossa obra ainda não está acabada, E devemos, Aproveitando o tempo, E amadurecendo em nosso projeto. Recém começamos nosso trabalho, Temos muitas tarefas a fazer, E podemos ser interrompidos a qualquer momento. Proposta do dia, Senhor, ajuda-me a entender os sinais dos tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscreva em nosso canal, Ative o sininho, Dê o joinha em nosso vídeo, E compartilhe.